Na esfera foi-se embora, o tempo para mim parou O passado foi como ela, para mim não mais voltou As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, os dias para mim são anos Recordoção é saudade, recordação é saudade, saudade são desenganos Oh tempo, volta para trás, tanto que tudo o que eu perdi Vem filha e dá-te a ti, a vida que eu já vivi, me virou Oh tempo, volta para trás, mata as minhas franças, faz Vem que até o próprio sol, volta todos a espanhar Vem que até o próprio sol, volta todos as manhãs Chamei a polícia Chamei a polícia Eu não falo Chamei a polícia Eu não falo Por isso que os braços vão ser maculados Quando eu era pequenino, acabado de nascer, acabado de nascer Ainda mal, abri aos olhos, ainda mal, abri aos olhos Já era um para te ver Já era um para te ver 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 Morro 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 Coroa do leino, a desmosto, meu corpo lindo É um pouco aposto, a ira de milho No ar de agosto, em casa o filho Fala do vosso, é milho o rei Filho do mar, que ama de carne Fala do meu amor, filho do rei Filho do mar, que volta a nascer quando há calor Minha palavra dita a luz do sol nascente De madrugada, de madrugada Amor, 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 amor presente Falta das pílulas molhada Minha palavra dita a luz do sol nascente De madrugada, de madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espírula descolhada Laralai, 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 laralai E para ir a 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 ir